Hey, censuradas! Como já deu pra ver no título, eu trouxe uma dica maravilhosa pra vocês. Hoje na Netflix está estreando uma nova série brasileira com personagens LGBTs. Incrível, né? Pra descobrir qual o nome dela e do que se trata, fica comigo até o final. Neste novo drama, um surto de doença infecciosa que é transmitida pelo beijo assusta os jovens de uma cidade do interior do Brasil. Como de um dia pro outro essa misteriosa epidemia se espalha rapidamente, as pessoas precisam correr contra o tempo pra descobrir o que que tá acontecendo e ao mesmo tempo tentarem não serem infectadas. Assim, durante os seus seis episódios de cerca de 45 minutos cada, Esse suspense teen promete explorar através de metáforas e analogias o funcionamento das relações cada vez mais superficiais entre a juventude. Mas cuidado, porque nessa confusão toda, muitos segredos podem ser revelados. Que tal agora eu mostrar um trechinho do trailer pra vocês sentirem a vibe da série? Antes de revelar o nome, eu quero destacar que aqui no canal tem uma playlist exclusiva só com filmes, séries e novelas brasileiras. Então se você gosta de assistir a produções nacionais com personagens LGBTs, clica aqui no card e vai direto pra lá porque tem muita coisa boa. Inclusive opções gratuitas. A propósito, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações porque toda semana eu trago três vídeos novos com muita dica LGBT. Toda segunda, quarta e sexta às 21h sem falta, tá? Além disso, eu posto ainda dicas extras lá no Meio Dia TV. Então me segue nesse Instagram que tá aqui na tela pra você ver os vídeos semanais que eu boto lá, tá bom? Que tem muita dica diferente dessas que eu dou aqui no canal. Aí pra ficar por dentro de tudo, é bom estar inscrito aqui e me seguindo lá. E aí, estão preparadas pra descobrir o nome da indicação de hoje? Ela se chama Boca a Boca e vocês já podem sair daqui correndo pra assistir lá na Netflix. Porque hoje, especialmente hoje, é o dia de lançamento. Só não esquece de deixar o seu like e um comentário aqui no vídeo pra eu saber que você tá curtindo esse tema. Assim eu posso trazer mais vídeos nesse estilo por aqui. Bom, por hoje é só. Fiquem à vontade pra conhecer os meus outros dois canais aqui no YouTube voltados pro meu trabalho como atriz. Eu deixei o link deles dois aqui na descrição, tá bom? É isso, um beijo e divirtam-se maratonando boca a boca.